Como completar todas as tarefas narrativas, tarefas encontradas, que são as tarefas secretas do fã-clube Stark. Aqui não tem a rolação, a única coisa que eu peço vem aqui na loja. Clica lá embaixo em apanhar o criador e os códigos GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. E que Deus abençoe todo mundo que tá inscrito no canal com sininho ativo e tá sempre acompanhando os vídeos do começo ao fim. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. E se você quiser um monitor barato, 180 Hz, incrível, dá uma passada na descrição que eu postei vídeo dele, super recomendo. E bom pessoal, vocês vão entrar aqui dentro da sua partida e vocês vão cair aqui no Doom Stereot nessa construção aqui na esquerda em cima. Marca bem aqui, vamos cair lá. Nessa construção você já vai ter encontrando a porta aqui da frente da construção e você vai entrar aqui dentro dessa construção, beleza? A partir do momento que você entrar aqui, você vai quebrar essa parte aqui, quebra essa outra aqui, passa aqui pela parte de dentro dessas escadas e vem aqui pra esquerda. Marca bem esse local porque a gente vai vir aqui várias vezes, ok? Olha só, falar com um super fã do Stark. A gente vai clicar aqui nesse local, clica aqui em continuar e aí a gente liberou aí as tarefas pra gente poder completar, beleza? É só continuar aqui e vamos que vamos. Pedir uma dica e agora a gente vai vir nesse local aqui ó, que tá marcado aqui na direita aqui do Doom Stereot. Marca nessa construção e vamos pra lá. E uma dica galera, na hora que você sair aqui da construção, você já vai estar encontrando aqui um carro aqui na frente ou um carro lá na frente ali também. Tem aquele carro ali, vocês vão pegar esse carro pra ir lá. Porque daí você vai chegar aqui no local muito mais rápido com o carro. Você vai vir aqui e vai falar com máquina de combate. Fala aqui com ele e seleciona aqui encontre o alvo de dardo do máquina de combate e doe para o fã Club Star. Aqui clicou aqui, continuar. A partir do momento que você continua aqui, já vai ter ali um símbolozinho de exclamação aqui nessa construção aqui. Então você vai vir aqui pra esse local e a partir do momento que você chegou aqui, você vai interagir aqui com o alvo de dardo. Interagiu aqui, agora a gente vai ter que entregar o alvo lá em Doom Stereot. A gente vai pegar um carrinho, tem um carro bem aqui nessa parte aqui e a gente vai pra aquela construção de novo lá do Superfã. Chegando aqui, a gente vai entregar o alvo de dardo pro Superfã do Star aqui nessa parte aqui de baixo. Vem pra cá e a gente vai falar aqui com o Superfã. Clicou aqui, entregar o alvo de dardo, desafio completo. Ok, agora a gente vai interagir aqui de novo com o Superfã porque a gente vai fazer o próximo estágio. E o próximo estágio fica bem aqui nesse local que eu vou mostrar pra vocês. Marca aqui, em cima do portão pavoroso, nessa construção que vocês estão vendo, marca aqui. E lembra de pegar o carro que fica aqui na frente ou aquele lá da frente, beleza? Pegou o carro, vamos pro local lá marcado. Chegando aqui no local marcado, você já vai estar encontrando aqui esse baú aqui, Stark Industries, ok? Então você vai abrir aqui, a partir do momento que você abrir, você vai ver essa parte branca ali, ó. Que é basicamente o óculos escuro do Tony Stark. Então você vai vir aqui e você vai interagir. Pegou aqui, pronto. Seu desafio vai ser completo, mas a gente vai ter que entregar lá em Dunstead. Vamos voltar pra aquela construção de novo com o nosso carrinho. Cheguei aqui de novo nessa construção, descer pelas escadas. E a gente vai interagir aqui e entregar aqui os óculos escuros. Pronto, completou o desafio. Bom, pessoal, a gente vai interagir aqui de novo, né, com o super fã. Agora pra gente liberar o próximo estágio. Clica aqui em pedir uma dica também. E pronto. Agora a gente vai pra aquele local que vocês já sabem qual é. De novo, a gente vai voltar pra esse local que vocês estão vendo aqui, beleza? Vamos pra lá. E chegando aqui no local, você já vai estar encontrando aqui o NPC. Vocês vão clicar aqui pra interagir com Iron Man, beleza? Fala aqui com ele. Continuar, continuar, continuar. Agora você vai ter que interagir novamente e clicar no encontre a caneca de café das indústrias Stark 2 para o fã clube Stark. Clica aqui e a partir do momento que você clicar, clica aqui em continuar também e vai aparecer o simbolozinho de exclamação nessa construção aqui que vocês estão vendo. Vocês vão entrar aqui pela janela mesmo e agora a gente vai pegar aqui a caneca. Clica aqui em coletar e beleza. A partir do momento que você coletar, agora você vai ter que levar lá pro super fã. Que é naquele local que você já sabe qual é. Vamos chegar aqui de novo, né, descer aqui pelas escadas, aqui dentro da construção. E a gente vai falar novamente com o super fã. Clicou aqui, entregar caneca de café, desafio completo. Mas fica aqui de novo porque apareceu o fale com o super fã do Stark depois de levar 3 itens para o clube. Agora é só você interagir novamente com o super fã. Olha só aqui nas tarefas, já estamos quase pra completar. Só falta esse último estágio que é pra você interagir. Clicou aqui pra você falar com o super fã e clica em continuar. Todos os desafios foram completos, todas as tarefas secretas também foram todas completas. Ensinei como completar todas as tarefas. E não esqueça, galera, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em apanhar o criador e os códigos GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando. Eu estou sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. E que Deus abençoe todo mundo que está inscrito no canal com sininho ativo. E está sempre acompanhando os vídeos do começo ao fim. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado. Com resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. O link está na descrição. E depois vem aqui na loop e pesquisa aqui. Por GabrielGF que você vai encontrar os meus mapas criados. No momento só tenho um mapa criado que é o Locker Testa. Para você testar as skins e itens. O código direito aparecendo na tela. E também você pode clicar no coraçãozinho para você favoritar esse mapa. Clica no coraçãozinho para favoritar. Para sempre quando você quiser testar as suas skins e itens. Você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos. Para você testar o que você quiser. Então entra lá no mapinha que você vai curtir bastante. E se você quiser um monitor barato, 180 Hz, incrível. Dá uma passada na descrição que eu postei vídeo dele e super recomendo. Deixa o like nesse vídeo. E se você tiver Discord entrando no meu server do Discord que está na descrição. Agora vai maratonando todos os vídeos que estão aparecendo na tela nesse atual momento. Tem vários vídeos muito legais aí na tela. E também na aba vídeos do canal. Vai maratonando os vídeos aí. E quem assistiu até aqui, comente tarefas. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.